Deus conosco dia a dia, o mais completo. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar, no coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Estão presentes aqui na Capela de São José do Santuário Nacional. E nós acolhemos com muito carinho a você, querido irmão, querida irmã, que está conectado conosco através do portal a12.com barra Aparecida ao Vivo, pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do YouTube do Santuário Nacional. Seja bem-vindo, jamais se esqueça, você também é parte desta nossa grande família que reza no coração imaculado da Senhora Aparecida. Reze conosco mais uma vez este Santo Terço, que com todo carinho nós realizamos aqui no Santuário Nacional. Hoje, de modo especial, nós continuamos em oração pelos participantes da família dos devotos aqui da casa da mãe e apresentamos a Deus e a Nossa Senhora as diversas intenções deixadas aqui no altar de Aparecida. É com muito carinho que nós acolhemos todas as preces apresentadas, pedidos de oração, pedidos de agradecimento aqui na casa da mãe. Hoje, quarta-feira, nós vamos rezar juntos os mistérios gloriosos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este nosso momento oracional, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos o oferecimento do nosso Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a Senhora Aparecida, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta do eterno e divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, fiel discípula do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, São José, rogai por nós. Com fé no coração, cantemos. Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar, neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, 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 vem nos ajudar, neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, querida Mãe, nos ensinar, a ser testemunhas do amor que fez do teu corpo sua morada, que se abriu para receber o Salvador. Cantemos juntos. Vem Maria, vem, 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 vem nos ajudar, neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar, neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. E é com confiança na intercessão de Nossa Senhora Aparecida que nós, devotos da Virgem Mãe, nos reunimos para rezarmos juntos este Santo Terço e nós acolhemos as intenções para este primeiro mistério. Estamos rezando com a Senhora Conceição Aparecida Padovani. Assim ela nos escreveu através do canal do YouTube do Santuário Nacional. Pelas almas de Antônio e Amélia Padovani. Também o Senhor Eduardo Castro Oliveira nos escreve Rezo daqui de Maracanau, no Ceará, pela minha saúde e saúde de minha família. Forte abraço. A Senhora Ana Helena Oliveira também nos escreveu Nossa Senhora Aparecida toca no meu coração, no coração de Adilson Arcanjo. Faz dele uma pessoa mansa, humilde, de coração. Amém. Apresentamos todas essas intenções aqui na Casa da Mãe Aparecida. Você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, deixe também nos comentários os seus pedidos de oração. Queremos rezar com você e com sua família. Neste primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a praticar as virtudes da fé e da confiança em Deus. Com o coração cheio de amor a Deus, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Nós queremos, ó Mãe, responder ao amor do Cristo Salvador, cheios de ternura colocamos, confiantes em Tuas mãos esta oração. Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. E nós acolhemos com muito carinho todas as intenções enviadas a nós aqui do Santuário Nacional. Você que reza conosco através do Aparecida ao vivo. Queremos rezar com você e com sua família. Rezamos com a Dona Teresinha, assim ela nos escreve. Boa tarde, apresento a Deus e a nossa Mãe Aparecida minha gratidão e o desejo da graça, da saúde para mim e para toda minha família. Amém. Assim seja. E a Lisiane Carvalho, que nos acompanha de São Miguel, no Rio Grande do Norte, nos escreveu. Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós. Saúde e bênçãos para minha família, meu esposo Elton e filhos Tobias e Beatriz. Amém. Que assim seja, Lisiane, você que já esteve aqui no Santuário Nacional, continue em oração conosco através do Aparecida ao vivo. Chegamos ao segundo mistério deste nosso Santo Terço e neste mistério nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu e aprendemos a aumentar em nós a esperança e o desejo do céu. Com muita fé no nosso coração, com muita gratidão a Deus, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E como é bom estarmos na Casa de Nossa Senhora, unidos em oração, nós acolhemos mais uma vez as intenções para este nosso terceiro mistério, nesta hora mariana, tão especial, que rezamos juntos, aqui na Casa de Nossa Senhora Aparecida. E a Senhora Gilza Castro, está conectada conosco e assim nos escreveu. Rezo daqui de Maracanau, no Ceará, pela paz no mundo. Acompanhe o terço todos os dias. Amém. Obrigado pela participação da Senhora e divulgue também este Santo Terço com as pessoas que a Senhora ama e quer bem. Vamos compartilhar. A Senhora Luísa Maria nos escreveu também através do canal do YouTube do Santuário Nacional. Somos de Martinho Campos, somos de Martinho Campos, em Minas Gerais. Peço oração por Sebastião, Luísa, Maria, Maria de Lourdes, Daniel Vitor, Ana Luísa, Geralda e família. E pela alma de meu filho, Hélder José de Carvalho, estamos em oração pela Senhora e por suas intenções aqui na Casa da Mãe Aparecida. Continue conosco, conectada pela fé, através do Aparecida ao Vivo. Neste terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. E aprendemos a ter zelo pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Com muito amor no nosso coração, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com fé cantemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa Senhora Aparecida e seu Filho Jesus, por tudo que Deus tem feito por mim e por meus filhos e esposo. Só tenho a agradecer. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença conosco aqui no Santuário Nacional, através do Aparecida ao Vivo. Continuemos unidos em oração. Neste quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu e lhe pedimos que nos alcance a graça de uma boa e santa morte. Com muito amor no nosso coração, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com muito amor, cantei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a senhora Eliane Silva Almeida Santos nos escreveu Nossa oração pela minha família e pela saúde e também pela libertação de todos os inimigos. Amém. O Senhor Alberto Gomes Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto